O que é espantoso nessa história, não é a aprovação de Tiago, não é o sofrimento de Tiago, não, não são as pedras que cortam sua carne que já havia sido ferida por ter sido lançado de um telhado com mais de 30 metros de altura, não Então, o que deve te escandalizar é o fato de que Ele mesmo assim orou, o que é isso que faz com que a gente no meio de uma tribulação, no meio de uma aprovação, no meio de uma situação tão adversa, ore? O que é isso que faz com que pessoas em situações as mais terríveis, as de maior dor, faz com que elas dobrem seus joelhos e orem? O que é isso que faz com que um homem, como a gente encontra lá no capítulo 1º de Jó, a partir do versículo 20, depois de receber a notícia de que os seus filhos tinham sido acometidos de uma catástrofe E o telhado caiu sobre a cabeça deles, todos eles morreram, depois de ele perder todos os seus bens, depois de perder tudo, absolutamente tudo O que é que explica o fato daquele homem rasgar as suas vestes, se prostrar, dobrar os seus joelhos e orar a Deus, não atribuindo a Deus falta alguma? O que é isso que faz com que homens e mulheres, em dias de dor, em dias de sofrimento, em dias de provação, façam o que ninguém esperaria que elas fizessem? Orar Só tenho uma resposta para essa pergunta meu irmão, só tenho uma resposta para essa pergunta minha irmã, sabedoria Mas eu não me refiro aqui a aquela sabedoria, que a gente adquire quando a gente lê livros, não Não me refiro aqui a aquela sabedoria, que a gente adquire com as informações que a gente conquista, a partir das aulas, dos estudos Daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente aprende, seja numa escola bíblica dominical, seja num seminário ou até mesmo num sermão como esse Não Me refiro àquela sabedoria bíblica, aquela sabedoria dos livros sapienciais da bíblia, como o próprio livro de Jó Me refiro àquela sabedoria prática, me refiro àquela sabedoria que é dramática Me refiro àquela sabedoria que não se contenta apenas em saber, não se contenta apenas em conhecer, não se contenta apenas em entender Mas mais do que isso, quer reverberar esse entendimento no mundo da vida, quer fazer com que ideias e pensamentos ganhem carne, ganhem ossos Quer fazer com que a gente, no momento mais difícil da nossa vida, em vez de pensarmos em orar, orarmos Que no momento mais difícil da vida, não desejamos apenas orar, mas oremos Que faz com que não apenas pensemos o que devemos fazer, mas façamos o que devemos fazer Essa sabedoria, que é bíblica, e Tiago diz ser a sabedoria que vem do alto Aquela sabedoria que faz com que Tiago no capítulo 3, pergunte aos seus ouvintes a sua audiência Quem entre vós é sábio, não é portanto a sabedoria que vem acompanhada de informações Mas é aquela sabedoria que reage no dia mau Aquela sabedoria que no dia mau se transforma não apenas em uma ideia Não se transforma apenas em um pensamento sobre os problemas e as dificuldades Não se torna apenas o embate mental sobre o porquê estamos passando por sofrimentos e provações Mas é aquela sabedoria que rompe o pensamento Que extrapola o pensamento Que extrapola a nossa capacidade de colocar problemas nos problemas que estamos vivendo E nos faz dobrar os joelhos Parece Que Tiago está lidando com um certo tipo de cristãos Ele não está falando aqui com não cristãos Ele não está se referindo aqui, dirigindo suas palavras A aqueles que nunca ouviram o evangelho Pelo contrário Ele está se referindo àqueles que ouviram o evangelho Mas só ouviram E vivem em um cristianismo presumido A pior maldição dos nossos dias é aquela que Tiago estava enfrentando Desde os primeiros séculos da igreja Aquilo que mais ameaça o cristianismo de todas as eras O cristianismo presumido O cristianismo presumido é aquele que se contrasta com o cristianismo verdadeiro Você pode presumir que crê em Deus Mas outra coisa é crer em Deus Você pode, por exemplo, presumir que ama alguém Você pode presumir que ama seu filho Mas amar seu filho é bem diferente Você pode presumir que você é uma pessoa de oração Mas ser uma pessoa de oração é bem diferente Você pode imaginar Você pode se perceber Você pode construir imagens sobre quem você é E elas não passam de imagens O cristianismo presumido é o cristianismo do discurso O cristianismo presumido é o cristianismo Que se contenta apenas com as palavras E contenta-se apenas com os pensamentos Tiago está preocupado com os cristãos presumidos de sua igreja E por isso Ele parece exigir que esses cristãos Que entenderam o seu papel Que receberam um papel daquele que é o senhor de toda a criação Que é o diretor de todo o teatro do mundo Que é ornamentado para a glória dele Ele mesmo entregou um papel para os seus filhos E exige que esses filhos não apenas leiam Não apenas entendam o seu papel Mas que entrem no palco Entrem em cena Que dramatizem o evangelho na sua vida Que façam com que o evangelho não seja a mera palavra Não seja a mero pensamento Não seja a mera presunção Mas que o evangelho seja real, autêntico e verdadeiro Nesse sentido Você pode parecer crente E não ser Esse é o problema do cristianismo presumido Ele faz com que você se pareça Um cristão Porque você fala como um cristão Se veste como um cristão Se comporta como um cristão Tem um jeito de falar como de um cristão Mas as suas ações São muito longe De ser as ações e reações de Jesus Música 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 Música